Olá garanhão do canal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo Vai, misericórdia Um vídeo muito legal Antes de tudo eu quero a vocês, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal Ative o sininho das notificações E deixe o like Até se depois eu não fico sem perder nenhum vídeo novo, né? Gente, eu estou aqui Eu estava com o cabelo todo bagunçado, gente Eu estava... Quero fazer um vídeo para você me arrumando Só que minha irmã estava com o celular Aí eu não quis pegar ela Só que ela não estava com o celular Estava com o celular no meio Ai, deu tudo isso Mas pelo menos eu ainda não trocai de roupa para mostrar para vocês Gente, hoje vai ser a rotina da manhã Do domingo Está aparecendo aqui Do domingo Estou cansada Minha cara ainda está cansada Está brilhando meu nariz porque eu passei E arrumei meu cabelo E agora eu vou trocar de roupa, gente Com vocês, gente Porque essa roupa aqui É de dormir Até eu tenho vergonha agora de mostrar para vocês Mas Mas Vocês já me conhecem Vocês estão de casa Então Bora Escolher a minha roupa, né, gente? Eu não sei qual eu vou vestir Eu estou aqui, mas eu não sei qual eu vou escolher, não Está tudo desobradinho, mas está Só que é difícil para eu escolher Eu vou escolher aqui Quando a gente estiver pronta Eu vou mostrar para vocês E a gente já troca de roupa E agora eu só vou vestir um pouquinho Minha cabela Porque eu vou vestir a roupa Bagunça um pouco Mas vem comigo De minha roupa De minha roupa, gente Ela é de glitter Galera, eu vou passar um pouquinho aqui Da escova que eu já ouvi Passar aqui da escova Agora eu vou passar Abandona Só para dar uma parte Não, a gente tem Tá bom, gente Eu já estou muito Arrumada já Deixa eu botar esses cachos aqui Então eu vou tomar um café agora Bora Gente, eu vou aqui comer primeiro o abandona E depois eu vou Comer o meu comer mesmo, né? Eu comi aqui Já já veio Gente, eu tomei meu É, meu bote Eu tomei meu Minha Tapa da manhã Agora eu vou deixar de vocês Minha mãe aqui Não, pessoal Fala, garoguinha Fala, pessoal Gente, no domingão Eu não faço quase nada Só comer bem jeito para cá Mas eu vou lá na frente de casa Para ver o que está lindo É a minha mãe É a minha mãe Por causa que ninguém fez Não tem ninguém Deixa eu ver Eu vou fazer algum vídeo aqui Para vocês verem Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Para fazer um vídeo Isso aqui é treino de maquiagem Só que eu não estou com maquiagem Mas estou com fruta Então é bom Tchau 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 Tchau